Música Olá meninas, tudo ok com vocês? Bom, aqui é mais um simples e fácil com a Indy Morelli E hoje meninas, eu vim mostrar pra vocês como eu estou usando meu cabelo ultimamente Eu sempre estou cacheando ele com a chapinha E recentemente eu mesma, eu e o Ingrid, cortei o meu cabelo Foi a primeira, na verdade foi a segunda vez Porque a primeira vez eu cortei bem pouquinho, fiz um teste só E vi que funcionou mais ou menos, já que eu cortei bem pouquinho E a segunda vez que eu cortei, eu já cortei mais Eu falei, nossa ficou ótimo, amei, adorei E agora eu sempre vou cortar meu cabelo Eu vou fazer um vídeo ainda pra vocês Mostrando como eu corto meu cabelo É uma técnica assim Que eu sempre via meu cabeleireiro fazendo E eu falei, nossa, eu vou fazer em casa Quem sabe dá certo, e deu certo, gostei bastante E enfim, vou parar de falar e vou logo ao assunto Que senão o vídeo vai ficar enorme Então vamos lá meninas Eu sempre cacheio as pontas do meu cabelo Já que agora ele está repicado Agora não vai dar pra perceber tanto, mas depois que eu cachear Vai dar pra perceber mais E eu acredito que vocês irão amar Enfim, eu estou cacheando meu cabelo com uma chapinha Essa daqui é a nova chapinha Que eu tenho Eu já mostrei ela pra vocês Ela está quente, tá ligado? Eu já mostrei ela pra vocês No meu último vídeo de comprinhas Se você ainda não assistiu Vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês darem uma olhadinha, ok? E como eu mostrei pra vocês No vídeo de comprinhas Ela aqui, ó Quer ver? Ai, não sei se vai dar pra vocês verem aí Ai, não vai... Ai, caramba, está quente Aqui, ó Ela é meio que arredondada Sabe? Ela é própria pra fazer caixas no cabelo Aqui ela é meio que arredondada E aqui ela é mais curvadinha Ou seja, uma parte Assim, preenche a outra Entendeu? É mais ou menos isso Ela é própria pra fazer caixas no cabelo Mas sinceramente falando Ela funciona como a outra normal A reta Que eu tenho também Já fiz o teste Já fiz um vídeo mostrando pra vocês Então, tipo Não precisa ser necessariamente Essa chapinha Pra você fazer É... Cacheado no cabelo Você pode A chapinha que você tiver em casa mesmo Você pode usar pra cachear o cabelo Ok, meninas? Quero deixar isso bem claro pra vocês E a única indicação É que a chapinha seja fina Como essa daqui Tem uns dois dedos de largura No máximo Três dedos de largura Pra você conseguir fazer um cacho legal Fazer um cacho bonito mesmo É... E lembrando também Que ela não cacheia Desde a raiz até as pontas Ela só vai cachear as pontinhas mesmo Se você quer um efeito Bem cacheadão mesmo Eu indico Bobs Ou... Magic, Elevera Alguma coisa do tipo Ok? Então vamos lá Eu vou mostrar pra vocês Aqui eu lavei meu cabelo Na parte da manhã E agora É... 10 pra 7 da noite Eu tô me arrumando pra ir na igreja E eu vim Resolvi Vim gravar esse vídeo rapidinho Pra eu mostrar pra vocês Como eu tô usando meu cabelo ultimamente Ok? Então vamos lá Eu divido meu cabelo Ao meio Aqui ele tá repartido Como eu sempre gostei de usar Que é repartido aqui de lado E eu... Aqui eu sempre divido ele ao meio E eu sempre gosto de fazer Daqui do fundo Vindo aqui pra frente Mas você faz do jeito que você preferir em casa Do jeito que você tá acostumado Do jeito que fica melhor pra você Ok? Então vamos lá Eu vou pegar uma mecha Do meu cabelo Uma mecha nem muito fina Mas também nem muito grossa Uma mecha mediana Essa daqui eu acho que vai tá meio Grossinha Aqui Pronto Essa mecha aqui Que eu estou pegando Do meu cabelo Ok? Então vamos lá Vou mostrar pra vocês Como eu faço Ok? Olha só Eu vou pegar com meu dedão Pra cima Olha Meu dedão pra cima E dedo indicador Aqui embaixo Vou colocar ela aqui No meu cabelo Vou apertar E vou virar Fazendo com que o dedo Indicador Fique aqui em cima E o dedão Fique lá embaixo Aí você vai passando No cabelo Bem devagar Não deixe que a chapinha pare Porque senão vai marcar o seu cabelo Vai ficar horrível Não vai ficar tão bonito Ok meninas? Então você vai passando devagar Ai caramba Eu mexi tudo aqui E olha só como fica as pontas Tá vendo que ela fica meio que encaracolada? Tá vendo? Olha Eu sempre tô fazendo assim Aí eu jogo ela lá pra trás E vou fazendo Em outra mecha Novamente Então Vamos lá Olha Dedão pra cima Dedo indicador pra baixo Depois que você colocar no cabelo Você vai inverter Você vai deixar o dedo indicador aqui em cima E o dedão aqui embaixo Ok? Então vamos lá Vou colocar aqui Olha Inverti a situação E vou passando a chapinha Bem devagar no meu cabelo Evitando que ela pare Pra não marcar o meu cabelo E ele ficar cheio de marcações Ficar horrível Ok? Lembrando meninas Que antes de fazer esse vídeo pra vocês Eu já tinha passado um creme no meu cabelo Que ele é protetor térmico Ok? Então eu super indico Sempre passem um protetor térmico Antes no cabelo Olha aqui como ficou Tá vendo? Ficou meio que encaracolado Ele não encaracola Tudo Que é realmente o efeito Que eu quero no meu cabelo Eu não quero que fique aquele cacho perfeito Sabe? Eu quero que fique tipo Aquele cabelo de Gisele Bündchen Sabe? Cheio de ondas assim Lindos e tal Então vamos lá Eu tava falando do protetor térmico Então meninas Eu sempre indico Use o protetor térmico Mesmo que você só faça a franja Com a chapinha Sempre use Porque senão daqui uns 10 anos Querida Você nem vai ter franja a mais Pra fazer chapinha Porque acaba com o cabelo Se você sempre usa chapinha E não faz nenhuma hidratação Não coloca nenhum protetor térmico Antes de usar a chapinha Isso agride muito o cabelo Muito mesmo Nossa, caiu meu espelho ali atrás Olha lá Como ficou Tá vendo? Ele dá uma leve cacheada no cabelo Que é realmente o efeito que eu quero É realmente o efeito que eu gosto De ter no meu cabelo Ok? Deixa eu mandar o espelho Pra não estar com ele Então Chegou já aqui na frente É super rápido de fazer É que eu tô conversando com vocês Então Demora um pouquinho Deixa eu olhar lá no espelho Aqui eu sempre faço reto Eu nunca Encaracolo Eu sempre faço reto aqui em cima Porque aqui em cima Meu cabelo é meio que ruim Então Aí só da metade pra baixo Que eu faço ele Meio que encaracoladinho Olha lá Como ficou Eu nem tô vendo direito Mas enfim Olha lá como ficou Tá vendo? Que bonitinho Então Aqui eu também vou fazer um pouquinho Aqui em cima E Da metade pra baixo Vou encaracolar as pontinhas Olha lá Tá vendo? Pronto Já fiz uma parte Agora Irei fazer a outra Do mesmo esquema Tá menina? Sempre daqui de trás Pra frente E Bora lá, né? Sempre faço um pouquinho Aqui atrás E depois Da metade pro cabelo Pra baixo Eu já vou Tentando encaracolar ele E aí Tentando encaracolar ele Legenda Adriana Zanotto 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 Eu não tenho dó de espirrar esse spray fixador Porque depois nem parece que você espirrou tanto spray fixador assim, entendeu? Então eu vou amassando ele assim, sem dó Depois, se eu sentir necessidade, como eu estou sentindo no momento Eu viro pro outro lado e faço essa parte aqui também Vou espirrando e amassando o cabelo Pronto Agora, o que que eu faço? É... como vocês viram, eu fui pra Beauty Fair 2012 Que foi o ano passado E eu ganhei esse spray aqui da Enoir Que foi o lançamento deles na Beauty Fair 2012 É um spray de brilho pro cabelo Então, tipo, eu tô usando muito esse spray aqui Da Enoir Eu sempre chacoalho ele E passo também Só pra dar um brilho mesmo Na ponta do cabelo Ele tem um cheirinho bem gostoso Eu passo ele pra dar um brilho mesmo E continuo amassando Olha Não sei se tá dando pra pegar aí na câmera certinho Já que eu ainda não tenho uma câmera profissional Mas... Meu cabelo, ele vai ficando com um brilho legal, sabe? E eu tô gostando Tô usando bastante Olha lá, olha E eu vou dando Essas amassadinhas E agora vamos ver o... E agora vamos ver o... Eu vou continuar E agora vamos ver É um ótimo E agora vamos ver E agora vamos ver E aqui vamos ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL